Relato de um sonho de 28 de janeiro de 2024 Sonhou que eu estava num hotel Na beira de uma praia E no sonho haviam várias televisões em vários lugares desse hotel E todas as televisões foram breaking news Foram a notícia de última hora E apareceu do nada Emmanuel Macron sentado numa mesa Assinando um contrato Parecia com um líder de algum país E após todas as pessoas tirando o retrato dele na televisão Ele se pronunciou E ele falou Estou aqui representando todas as nações do mundo E se vocês não receberem a marca Mas ele disse marca Ele falou Se vocês não receberem a marca Vocês não vão se salvar E não vão fazer parte da sociedade mais Serão cortados No sonho Ele disse Ele disse que seriam várias Várias pandemias Não apenas uma Várias E os únicos que escapariam Seriam os que levariam a marca Mas aí depois ele trocou de assunto E disse que seria um antídoto Não vou falar o nome Então que todos teriam o que tomar E ele falou muito sério E Eu me apavorei no sonho Estava com um casal de amigo meu Um casal Marido e mulher E eles ficaram também Todos estavam apavorados Praticamente no hotel inteiro E aí Esse casal de amigo meu falou Nós temos que sair daqui Nós temos que voltar onde a gente mora Vamos Do nada Quando eu vi ele já estava com a malinha dele Pronta saindo pela porta com a esposa E aí eu peguei Falei Eu tenho que voltar No sonho Eu não sei como Mas eu voltei Eu voltei Cheguei onde eu estava Onde eu morava E Onde eu morava Parecia que não tinha luz Não era minha casa Era um outro lugar E Não era minha casa Parecia que era uma loja Não sei Que era uma loja Que era minha E E estava bem escuro O cômodo E Nisso eu recebi Uma Eu vi uma caixa Que estava lá Que tinha sido entregue Mas estava lá No meio de várias Outras coisas da loja E estava no meu nome E estava sendo Estava escrito Do governo Aí eu abri aquela caixa Eu falei O que é isso? Aí abri Quando eu abri Era um relógio Esse relógio Era Era um relógio Tipo aquele relógio Da Apple Que não parecia número Ele estava desligado Porque era novo Então Aí estava escrito Aí eu fui olhar Mais alguma instrução Da caixa E estava escrito Coloque no seu braço direito Aí eu já achei Muito estranho aquilo Achei meio suspeito Aí eu peguei Não coloquei no meu braço Mas assim Fiquei verificando Como que fechava Não era uma fivela Como de um relógio normal Havia dois pregos Não eram pregos Eram pininhos Meio grossinho Tipo um preguinho Aí eu peguei Falei assim Eu vou colocar isso Sem colocar no meu braço Porque eu quero ver Como que é que fecha Quando eu tentei Clicar ali Para colocar os preguinhos No buraquinho O preguinho automaticamente Selou Automaticamente E quando ele selou Eu pude perceber Que não tinha como abrir mais Aí que eu entendi O sonho Que clicou na minha mente E eu chamei meu marido Eu falei Olha aqui Olha isso Aí ele olhou Aí eu falei Olha Quando as pessoas Que não entenderem isso Colocarem no braço Não vai abrir mais A pessoa vai estar Com isso Para o resto da vida Aí eu peguei Falei Meu pai E ele Eu falei Então isso é Aí ele olhou Para mim Muito sério também E ele falou É Ele falou É Aí eu peguei Acordei Olha Entenda você Como queira Não quer dizer No meu sonho Que o Emmanuel Macron Vai ser o anticristo Porque tem vários agora Que estão nessa competição De ser anticristo Existem vários agora Eu posso citar Alguns nomes Como Jared Kushner Obama Obama O rei Bin Zayed De Dubai O rei Bin Salman Que é da Arábia Saudita Existem vários agora Existem vários agora Na competição Não significa que é O Emmanuel Macron Da França Mas No meu sonho Era ele Mas significa Que ele era um líder Entendeu Que se apresentou Em nome de todas as nações Dizendo que todos Teriam que receber Uma coisa Para se proteger Da pandemia Agora Fica aí O sonho Eu venho falando De várias coisas Sobre as coisas Que estão acontecendo Ao redor do mundo Mas eu nunca cheguei Ao ponto de sonhar E quando eu sonho Acontece Porque no dia 1º de outubro De 2023 Eu sonhei Que eu vi pessoas Que estavam todas Com roupas sujas Descendo numa casa Abandonada Do segundo andar Descendo numa escada Eu vi as pessoas Descendo na escada Relatei meu sonho Até contei Para várias pessoas Num canal que eu tenho E relatei Eu falei Eu não sei o porquê Mas as pessoas Que eu entendi no sonho Elas iam ser decapitadas Isso foi no 1º de outubro O que ocorreu em Israel Meus irmãos No dia 7 de outubro Vocês se lembram Em Israel As pessoas foram levadas Como reféns E ninguém sabe Para onde elas estão E essas pessoas Foram decapitadas Logo de início As crianças Bebês Foram todos decapitados O que eu sonhei No sonho No meu sonho Um rapazinho Eu vi um rapazinho Com uma camisa Eu relatei direitinho Os detalhes No meu sonho Quando eu contei O rapaz tinha Uma camisa branca E uma calça preta Como o de tergal E quer dizer Quem usa essas roupas Assim Camisa branca E calça preta São judeus Não foi? Eu fui entender O meu sonho Só depois que aconteceu O que aconteceu Lá em Israel Porque eu vi Que a roupa Eu me liguei Que a roupa Do menininho Do rapazinho Lá era camisa branca Calça preta Como de um judeu Quer dizer Deus me mostra Coisas por sonhos Então está aí Meu sonho Que eu tive Essa noite E se você acreditar Acredite Se não A marca está por vir E vão aproveitar Uma pandemia Para vir com a solução Cuidado com essa solução Tá bom? Eu venho avisando isso Há muito tempo Mas Eu nunca tive sonho Quando eu tive sonho Quando eu tenho sonho Já é Uma coisa de Deus Porque ele me mostra Muitas coisas por sonhos Amém? A paz do Senhor Amém?